Carlos Fernando Lezer é escritor e no dia 6 de outubro ele lança mais um livro de poesias infantis. Esse é o segundo livro dele, Esta Rua Não É Minha, chega quatro anos depois de Parque de Versos. Ele segue praticamente a mesma linha do Parque de Versos, um livro lúdico, um livro para se brincar e um livro que a partir do título, Esta Rua Não É Minha, ele tem um fio condutor, um pouco diferente do Parque de Versos, mas ele tem esse fio condutor dessa rua, dessa rua de poesia, dessa rua onde os personagens que vão aparecer ao longo do livro, eles viram poesia, são um motivo de poesia. Uma diferença entre os dois livros do escritor é a ilustração. Em Esta Rua Não É Minha, o colorido e os desenhos das poesias foram elaborados pela Cíntia Freitas. Transformar aqueles poemas, o poema ilustrado e o poema lido, é um complemento, é uma união das duas coisas, elas têm que falar a mesma língua e ir além, até para despertar esse imaginário da criança ou do adulto, enfim, que for ler. O processo de ilustração é uma coisa, eu digo, quase que infantil. A gente começa, então, lendo, enfim, o texto, as poesias e a imaginação começa a fluir. E a partir daí, então, a gente vai começar a rabiscar e esses rabiscos vão tomando forma, vão criando uma potência ali e assim vai acontecendo. Claro, eu tenho muitas referências, então eu vou atrás das referências para aumentar essa bagagem, para criar realmente aquilo que eu estou imaginando, mas daí assim vai nascendo. E o nascimento oficial deste trabalho acontece neste sábado. Escritor e ilustradora aguardam a comunidade para o evento de lançamento de Esta Rua Não É Minha. O lançamento é agora dia 6 de outubro, no sábado, a partir das 15 horas do Rue de Buffet, que é ali o restaurante do Clube do Comércio. E a entrada é, eu estou esperando quem for, a entrada é livre. A gente vai estar lá, esperando para conversar, para trocar essa ideia, enfim, um momento bem livre, bem aberto. E para, de certa forma, então, comemorar esse que é quase um filho gerado, que tu fica ali um tempão trabalhando em cima, né? Para comemorar essa chegada, então, desse livro.